Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Agenda 21 nas eleições 2016, que tem o objetivo de apresentar as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba, baseado em temas presentes na Agenda 21 do município. Explicando, retomando um pouco a proposta do programa, serão quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Hoje está conosco o candidato do Partido Pátria Livre, Sérgio Espenassato. As perguntas serão feitas pelo professor Josué Adam Azier, que é secretário-executivo do Pira 21 e coordenador de extensão e assuntos comunitários aqui da Unimap, pelo jornalista da TV USP, Fabiano Pereira, e por Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21 do município. Sérgio, muito obrigada por sua presença aqui ao nosso programa. Para a gente iniciar a nossa entrevista, gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua proposta para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. O senhor tem cinco minutos. Muito obrigado pelo convite. Confesso que fiquei surpreendido com o convite, não conhecia. Eu tenho acompanhado pelas notícias de jornal o projeto da Agenda 21. Eu acho extremamente positivo, saudável, que a sociedade se organize para promover o desenvolvimento. E eu sinto que hoje o nosso país está sofrendo muito a falta de desenvolvimento. O nosso partido, o Pátria Livre, ele propugna que haja um desenvolvimento baseado nas próprias forças nacionais. E, obviamente, a cidade não está fora da nação, está certo? Então, não tem como a nossa cidade ir bem se a nação está indo mal. Hoje o país está em uma recessão profunda. Os únicos setores da economia que são privilegiados é o setor financeiro, não o setor produtivo. Então, não tem como você promover o desenvolvimento sustentável se a economia vai mal. Que eu penso eu que dentro da sociedade, dentro da vida, o ser mais importante é o ser humano. Se ele está desempregado, se ele está passando fome, se ele não tem escola, se ele não tem saúde, o ente superior da natureza, o ser mais importante é o ser humano. Então, a gente focar o desenvolvimento sustentável, do meu ponto de vista, é focar no desenvolvimento do ser humano. Certo. Agora, então, nós vamos dar início às perguntas classificadas por temas. E, para a gente iniciar a nossa conversa aí com essa temática, as perguntas serão sobre planejamento e mobilidade. Quem dará início é a Rosa. Pois é. Bom, Sérgio, nos últimos dez anos, Piracicaba passou por um processo de urbanização acelerado. E a área rural não acompanhou esse mesmo crescimento com carência aí nos serviços públicos básicos, como saúde, educação, transporte, lazer. Além disso, esse processo desmotivou os produtores rurais, que hoje arrendam terras, e também proliferou os loteamentos irregulares aí no município, e esses criando-se bairros muito distantes, que hoje são bairros dormitórios. Então, quem mora nessas regiões sofre com o transporte, porque ele precisa ir para a área urbana. E eu queria saber, dentro do seu projeto, do seu plano de governo como um futuro prefeito, o que se pretende fazer, quais são as suas ideias, seus objetivos, para tentar solucionar essas questões que eu estou colocando aqui para o senhor. Bom, é um conjunto de questões. Mas, penso eu, com relação à zona rural, eu acho que a monocultura é prejudicial, está certo? É claro que a nossa economia é baseada na cana, mas está havendo uma mudança bastante grande, eu tenho acompanhado pelos jornais, que está havendo uma mudança também dessa questão da monocultura. Hoje, por exemplo, o Brasil sente falta de feijão, o preço explodiu, o preço de feijão, e a gente tem muita terra para plantar feijão, e só se planta a cana. Então, eu acho que a prefeitura pode estimular, o prefeito, no caso a prefeitura, pode fornecer mecanismos da diversidade da agricultura aqui em nosso município. E eu tenho visto esforços desses grupos, dos sindicatos, dos representantes dos produtores, no sentido de haver a diversificação da produção rural. Então, obviamente, a prefeitura também é uma grande consumidora desses produtos que vêm da roça, que vêm do produtor rural. Então, a gente priorizar as compras da prefeitura para as creches, para as escolas, priorizar a compra dos nossos produtores aqui da nossa região. E também estimular a diversidade da produção. E quanto à questão da mobilidade, é óbvio, cuidar das estradas. Isso é o... a senhora falou da cidade de dormitório. É, as cidades dormitórias, hoje o transporte não tem a frequência que deveria ter. Então, essa população sofre bastante. Sim. Eu penso que o transporte coletivo deve se sobrepor ao transporte individual. Não tem como mais... Eu vim para cá, atrasei, porque o trânsito estava congestionado. Não tem sentido. Eu vim com um automóvel, se eu tivesse um meio de transporte confortável, rápido, certamente eu teria vindo com transporte público. Então, o município, obviamente, deve estimular, favorecer o transporte coletivo. Eu percebo que o Jorge Akira está se esforçando bastante em promover esses corredores de ônibus, essas vias rápidas, né? Então, para beneficiar a população, para que o cidadão saia seis horas da manhã, para entrar às oito no trabalho, quer dizer, é muito tempo perdido, desperdiçado. Eu acho que isso é muito ruim. Então, a prefeitura deve estimular esse transporte rápido e coletivo. Certo. Agora, nesse momento, quem fará a pergunta é o professor Josué. E considerando, então, essa problemática que você colocou sobre o transporte urbano, a necessidade de maior agilidade, de maior eficiência, que está contemplado no seu plano de governo, pensando, então, na mobilidade sustentável, o que poderia ser feito para promover a interdependência entre os sistemas de transporte existentes hoje em nossa cidade? Bom, interdependência. O principal sistema de transporte nosso hoje são os ônibus. Trem, não se tem mais, foram acabando. Isso envolve, penso eu, uma política, essa interdisciplinaridade. O transporte, tem gente que fala que deve colocar bicicleta, mas bicicleta, meu amigo, é um, um trabalhador, uma pessoa. Penso eu que a coletivização do transporte é o mecanismo melhor. Então, esses ônibus articulados que vêm lá do Bosque do Lenheiro, que vêm lá dos outros locais mais distantes da cidade, você aproveita melhor e faz linhas para abastecer dos bairros. E talvez até pequenas vans, etc., para abastecer essas grandes linhas, porque você diminui o número de veículos no trânsito, e aumenta o fluxo dos passageiros. Certo, ainda temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco. Quem fará é o Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Sérgio, com relação à questão da inclusão, a gente sabe que, com exceção da região central e alguns outros bairros, a grande maioria das regiões da cidade são carentes de adequações que privilegiem a pessoa com deficiência. dentro da sua perspectiva, dentro do seu plano de governo, como essa questão seria tratada? Olha, de fato, a gente vê a falta de respeito do Estado, isso colocando assim, com o cuidado daquele que mais precisa. Como eu disse no início, para mim a prioridade na natureza é o ser humano, é o ente superior, é aquilo que mais a gente tem que cuidar. E dificuldades todos nós temos, está certo? Alguns têm mais, outras menos. Perfeição, só Deus. Então, esse ser humano que tem mais dificuldades que eu tenho, que você tem, que nós todos temos, que todos nós temos dificuldades, temos insuficiências, eles têm mais. Então, o Estado, estou dizendo prefeitura, deve cuidar com carinho, obviamente terá políticas públicas, para favorecer que eles sejam incluídos na mobilidade, para eles poderem se locomover, ter autonomia, serem donos da própria existência. Porque é uma coisa extremamente constrangedora o cidadão saber que ele precisa ir ao centro, precisa ir num banco e tal, e não tem a facilidade. Isso o poder público tem que intervir fortemente para que tenha acesso a essas pessoas, para que tenha possibilidade, os ônibus que sejam facilitados para que esse cidadão, ele se sinta livre para ir e voltar para onde ele quiser, a hora que ele quiser, dentro das condições que a vida lhe impôs. Hoje, a frota de Piracicaba, ela é equipada com a rampa de acessibilidade. Mas, por exemplo, se você vai nos bairros, o problema não está só na questão do ônibus. As pessoas, muitas vezes, não conseguem sair de casa. Não existe a infraestrutura local, o sistema de calçadas, as ruas. As próprias, a praça do bairro não tem equipamentos adequados para que aquela pessoa também possa usufruir do que a cidade tem a oferecer, que deveria ser para todos. Bom, isso, obviamente, é um foco. Agora, eu não posso ser irresponsável de dizer que é fácil você solucionar, porque isso envolve um custo. E o próprio prefeito Ferrato declarou recentemente o déficit que tem na prefeitura. isso é fruto de uma política econômica nacional. Então, é claro que a gente vai destinar, vai olhar com carinho a questão dessas intervenções para facilitar lá no bairro a locomoção do cidadão, o rebaixamento de calçadas, as praças. Eu sou extremamente favorável a que o espaço público seja ocupado e, inclusive, com facilidades para que aquele que tenha mais deficiência que os nossos comuns mortais também possa participar disso. Agora, obviamente, as limitações de recursos que, não vou aqui fazer demagogia com aquilo que eu sei que é difícil, mas é possível, sim, fazer intervenção. Então, obrigar, através de uma legislação, que cada interferência que o município faça, cada interferência que o cidadão faça, ele também cuide de facilitar a vida desses cidadãos com mais deficiência que nós todos temos. Certo, esse foi o primeiro bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Tchau, 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 tchau. Canal Universitário de Piracicaba A energia elétrica que chega à sua casa todos os dias vem em grande parte das chamadas usinas hidrelétricas. Elas recebem esse nome porque transformam a energia mecânica gerada pelo deslocamento de grande massa de água em energia elétrica. Quando a força da água cai sobre uma turbina e a faz girar, esse movimento é transferido para um eixo que, girando dentro de um rotor, cria um campo eletromagnético. É o gerador. O responsável por essa façanha é o cientista e químico inglês Michael Faraday. Em 17 de outubro de 1824, ele realizou seu experimento mais famoso, criando o primeiro gerador de transformação da Força Mecânica em Elétrica, o Dínamo. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. O programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta e vamos continuar com as perguntas sobre planejamento e mobilidade, também agora segurança. Quem está conosco hoje é o candidato Sérgio Espenassato, do PPL. Quem começa as perguntas deste bloco é o professor Josué. Candidato, introduzindo o tema da segurança aqui na nossa conversa, nós sabemos que há bairros com extrema violência em nossa cidade. O que será feito em sua gestão para dar dignidade, qualidade de vida e segurança aos moradores dessas regiões? Bom, segurança é uma atribuição maior do Estado, menor do município. Eu penso que eu contribuirei muito com a segurança se eu investir pesado na educação das crianças. Então, se você tira a criança da rua, coloca ela dentro da escola, se você coloca ela para fazer atividade artística, se ela para fazer música, capoeira, desenho, aquilo que mais lhe aproveita, eu acho que estou contribuindo muito com a segurança. Por quê? Eu estou tirando essa criança do contato com a marginalidade, estou tirando essa criança do contato com aquilo, dela ficar para a rua e tal. Ela tem um espaço, então, destinar os espaços públicos para atrair essas crianças com atividades artísticas, colocar música para ela aprender dentro da escola, fora do seu horário de aula. Então, isso eu acho que é... Estava até comentando lá no Clube de Campo, Tem uns meninos lá no Clube de Campo que são os catadores de bolinha e de tênis. Eles têm aula, aprendem, fazem estágio e tal. E um dos meninos acabou furtando um celular. Aí o meu colega foi lá, pressionou, viu e tal, apareceu. Eles simplesmente dispensaram esse menino. Então, eu comentando lá com os companheiros, falei assim, olha pessoal, não me parece uma boa política. Você pegar uma criança que você está ensinando, ele cometeu um deslize, claro, furtou lá o bendito celular, devolveu. Eu acho que uma melhor política seria o quê? Você pegar essa criança, dar uma advertência a ela e falar, olha agora, meu amigo, você vai ser o responsável por cuidar de todas as coisas que são desaparecidas aqui no Clube. Então, você dá a ele uma chance dele se redimir e ele ficar... A pessoa esqueceu na piscina, a pessoa esqueceu lá na quadra de tênis, ele é o responsável pelo cuidado. Agora, você dispensar uma criança dessa, o que ela vai fazer? Ela vai para a rua com 16, 17 anos, o que ela vai fazer? Um desemprego em massa. Então, eu acho isso não é uma boa política. Agora, a gente está falando do Clube de Campo. Eu estou me propondo a ser prefeito. Obviamente, eu vou olhar com esses olhos para essas crianças, que eu não quero ter essas crianças andando para a rua. Eu quero disputar essas crianças com a marginalidade. Eu acho que o Estado tem mais força do que a marginalidade para colocar essas crianças no bom caminho, na educação, etc., dentro da nossa cidade. Certo. Agora, com a palavra, o Fabiano Pereira. Essa questão, candidato, da violência, apesar dos altos índices em algumas regiões pontuais da cidade, não é uma exclusividade de alguma ou outra região. A própria região central tem sofrido muito com isso. O senhor tem algum projeto que preveja a revitalização, a recuperação da região central da cidade, que hoje parece sofrer de um abandono? Olha, essa é uma preocupação que eu acho que de todo administrador, ou aquele que se propõe a administrar. Eu tenho visto pelas Olimpíadas, tinha uma área lá no Rio de Janeiro, do Porto, tinha um viaduto horrível lá. Meteram bomba no tal do viaduto, derrubaram tudo, e ficou uma área maravilhosa, uma vista bonita. Então, Rio de Janeiro... Ora, isso demanda investimento, dinheiro, aqui no centro da cidade. demanda uma política de você estimular a ocupação do centro. Obviamente, demanda muito também de você incentivar a iniciativa privada a ocupar esse espaço. O poder público sozinho não tem essa força toda. Lá no Rio estou citando um exemplo que eu achei excelente. Mas, aqui em nossa cidade, ocupar mais o centro da cidade com comércio, com atividade cultural, com música. Eu vejo aquele coreto lá, às vezes, o show do meio-dia, o som do meio-dia. Pô, meus amigos músicos vão lá, dão o show deles, tal. Ocupa, alegra as pessoas que estão lá. A gente precisa muito disso. Então, eu penso que ocupar o centro da cidade e estimular o comércio, estimular a revitalização, como isso que é a proposta do Pira 21. Certo. Continuando, então, com as perguntas sobre planejamento, mobilidade e segurança. A próxima pergunta será feita pela Rosa. Isso. Ainda na questão, a gente está falando aí dos problemas da periferia e também problemas na cidade. Nós temos um alto índice de furtos, roubos e ocorrências ligadas ao tráfico de drogas. Esse é um problema sério, não só do nosso município. Infelizmente, é um problema, posso dizer que é um problema mundial. E eu gostaria de saber, apesar do sistema de policiamento, polícia militar ser uma responsabilidade do Estado, a Prefeitura também tem muito a fazer. e eu gostaria de saber quais são os seus planos para tentar diminuir esse problema aqui na nossa cidade. Eu volto a reafirmar meu ponto principal. A questão principal é você disputar as crianças com a marginalidade. Então, se você tem atrativos para essas crianças em espaços públicos, eu vejo, tem um rapaz que eu vejo lá no Facebook, ele ensina capoeira. Poxa, uma luta maravilhosa, uma dança maravilhosa. Isso atrai as crianças. Eu vejo uma matéria em que muitas crianças, aprendendo música, um rapaz da guarda municipal, voluntário, ensinando nas escolas a música. Então, o tempo que essa criança está se dedicando à música, à arte, à capoeira, ao... Como é que chama esse som aí mais moderno aí? Como é que chama o funk ou o raio que eu parto? Não é da minha turma, né? Não é da hip-hop. Tudo bem, mas você está tirando essa criançada das mãos do bandido. Então, eu estou disposto... Claro, não sou policial, não vou ser... Vou dar a minha cara à tapa lá com o bandido. Ele... Quem vai cuidar dele é a polícia. Eu vou procurar cuidar das crianças. Enfiar essa criançada numa escola, num espaço público, para que ele tenha música, arte, se divirta, brinque. Penso eu que o foco principal da minha administração vai ser na criança, para disputar a criança com a marginalidade. Porque a criança, dois, três anos, você investe nela, pô, é um bichinho maravilhoso. Veja essa moça que ganhou a medalha de ouro. Ela saiu lá de uma comunidade de cidade de Deus, uma comunidade extremamente carente, sofrida e tal. A gente tem um povo maravilhoso. Basta que o Estado, dizendo Estado, União, Estado e Município, invista no nosso povo, invista nas nossas crianças. Eu acredito que é por aí o caminho. Agora, quem fará a pergunta é o professor Josué. Fazendo uma relação mobilidade e segurança, nós vivemos uma violência no trânsito, decorrente do aumento da frota de veículos. E isso é uma realidade, não somente em Piracicaba, mas em outras cidades. Acho que a maioria das cidades brasileiras vivenciam essa realidade. quais os seus planos para mudar essa situação da violência no trânsito? Bom, eu acho que mudar a violência no trânsito. Bom, primeiro, eu acho que o Jorge Aquira está no caminho correto aí de diminuir a velocidade dos veículos na cidade. porque essa ideia que tem que ter um fluxo alto, como é que chama? Uma velocidade alta dentro da cidade. Não, eu acho que a velocidade tem que ser baixa mesmo. Tem que ter situações que você coiba o motorista de exercer uma velocidade acima daquilo que é razoável dentro de uma cidade. Você não pode sair que nem maluco no meio da cidade. Nós temos pessoas idosas, temos crianças, temos dificuldade de se locomover, atravessar a rua. Então, eu acho correto você limitar a velocidade e estimular o uso dos transportes coletivos. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve trilhar. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Canal Universitário de Piracicaba Como seria a nossa vida sem o uso do computador? Todos os dias nos deparamos com um equipamento de informática, seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. E aí, já pensou como seria a nossa vida sem a lâmpada elétrica? Nunca! Já nasci com ela, por isso nem imagino. Antes da lâmpada elétrica, quando a noite chegava, se recorria a belas lareiras e lamparinas para afastar a escuridão. Sem esses artifícios, era praticamente impossível ver algo à noite, especialmente em ambientes fechados. Isso começou a mudar quando o garotinho muito curioso nascido em Orr começou seus experimentos. Os anos passaram e ele se interessou muito pelos estudos físicos da eletricidade, trabalhando em diversos equipamentos inovadores. E ele sempre conseguia? Nem sempre! Tentava diversas vezes, errava bastante, mas nunca desistia. Assim, conseguiu criar muita coisa e aperfeiçoar criações de outros inventores. Durante sua vida, registrou 2.332 patentes. entre elas, a lâmpada incandescente. Sério? Sim! E é graças à sua persistência que hoje temos luz elétrica iluminando o mundo todo. Que bom que ele não desistiu! Chega de historinha por hoje. Vamos apagar a luz. Mas eu quero saber o nome dele. Thomas Edison. Canal Universitário de Piracicaba Este é o Agenda 21 nas eleições 2016, entrevistando hoje o candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo PPL, Sérgio Espenassato. As perguntas deste bloco agora serão sobre ciência, tecnologia, geração de empregos e educação. Com a palavra, Fabiano Pereira. Sérgio, começando a falar sobre educação. No último diagnóstico que a Agenda 21 fez sobre o status da educação no município, entre alunos do ensino médio, ficou clara a deficiência nas áreas de português e matemática. Nós sabemos que o ensino médio é uma atribuição do governo do Estado. Contudo, a base vem do ensino fundamental 1, que nós chamamos assim, que é a atribuição do município. Como é que você vê essa questão e o que você tem para propor para a educação a nível municipal? Bom, ainda bem que você já me salvou dessa questão de atribuição do Estado do ensino médio. Mas, porque o foco principal é só quatro anos de mandato. Está certo? Então, eu penso que você investir na criança, na educação dela, você... E acho que você investir no professor, que é o que cuida. Eu sou do tempo em que o professor, ele tinha o status, ou pelo menos eu vejo o pessoal já um pouco antes de mim, o professor tinha o status do juiz na sociedade. E o salário dele também era um salário compatível com o salário de alta. É o cidadão que eu penso que deveria ser melhor remunerado na sociedade. Então, em você investir na qualificação dos professores, você investir na preparação, porque a escola pode ser simples. Eu estudei numa escolinha de madeira, mas a professora é super maravilhosa, gostava daquilo que fazia. Acredito eu que era remunerada dignamente. Então, eu penso que você investir no profissional que cuida da cabeça dos nossos filhos, eu acho que isso é um grande investimento na educação. Então, você... Não adianta você fazer aquele baita escola de cimento, linda, maravilhosa, se a... Eu prefiro aquela escola simples, de madeira, pintadinha pelo próprio povo do bairro, e o professor contente, trabalhando, né, feliz, ensinando essas crianças. Eu acho que eu estaria contribuindo muito com o desenvolvimento educacional da minha cidade. Complementando, eu gostaria de saber em relação às necessidades da população. Hoje, por exemplo, Piracicaba, em termos de estrutura escolar, ela é, acho que até uma invejável. Mas ainda existe uma demanda muito grande para a parte dos bebês, às creches, a... Educação infantil. Educação infantil. Então, eu queria saber, já que você tem um foco grande na parte das crianças, o que você está pensando para suprir essa necessidade aqui em Piracicaba? Bom, obviamente, eu vou ter que tomar conhecimento, primeiro, das condições estruturais. Para isso, eu vou ter secretário, tem os funcionários, tem muitos funcionários que são extremamente qualificados dentro da prefeitura, que podem me auxiliar no sentido de eu diagnosticar quais equipamentos, porque acredito que com investimentos, o professor Ferrato, ele tem trabalhado bastante isso, tem se preocupado com isso, mas tem as limitações do orçamento. E as limitações que eu estou dizendo, ele está dizendo que teve um déficit de 260 milhões e tal, esse ano. Então, ou seja, a crise geral do país está afetando a nossa cidade. Então, por isso que o meu partido, Pátria Livre, ele propugna que a gente se convoque em novas eleições no país. Para quê? Essa política econômica que está infelicitando o nosso país, causando desemprego, eles cortam dinheiro da saúde, cortam dinheiro da educação, cortam dinheiro dos investimentos, só não cortam dos juros. Pode ver que quase 50% daquilo que o Estado arrecada, a União arrecada, é destinado ao pagamento de juros. Então, não tem como eu resolver o problema da minha cidade se a nação brasileira vai mal. Agora, dentro das limitações deu com o prefeito, eu vou procurar, eu vou ter que priorizar investimentos. Eu acredito que o investimento prioritário dentro das limitações que o orçamento me der vai ser a criança. é nesse povo que eu quero investir. Certo. Quem fará uso da palavra agora é o professor Josué. Tocando no assunto sobre ciência e tecnologia, considerando que há leis que permitem ao governo municipal isentarem empresas do imposto, em 60% do imposto sobre serviços de qualquer natureza, para aplicar no desenvolvimento de novas tecnologias, objetivando-se uma ampliação de emprego, renda, trabalho e também pensando no cooperativismo, do empreendedorismo. Em nossa cidade, apenas três empresas usufruem dessa oportunidade de isenção de 60% do ISS. O que você pretende trabalhar nessa perspectiva da promoção, da inovação, novas tecnologias? Bom, olha, isso também dentro da política geral do país. Os países centrais mais industrializados, eles seguram dentro de si os materiais, os equipamentos que concentram a tecnologia. Então, você investir em ciência e tecnologia é fundamental não só para a minha cidade, é fundamental para a nação brasileira. então, essa linha de incentivos que tem, eu acho que deve ser estimulada e a prefeitura tem mecanismos de divulgação, tem a rádio, tem as escolas e para fomentar cada vez mais essa inologia. Eu tive na feira de ciências lá do pessoal da EP, uma garotada da universidade desenvolvendo computador, robô e tal, um autoconhecimento. O nosso povo é muito criativo, é muito capaz. Agora, é óbvio que os países centrais procuram fazer com que a gente seja mero produtor de matéria-prima, vender petróleo para importar gasolina, vender soja para importar sei lá o quê. Quer dizer, nós queremos, no meu modo de ver, e a prefeitura, nós somos uma cidade de 400 mil habitantes, nós temos um peso grande perante o Estado de São Paulo e perante também a nação. Então, aquilo que o prefeito de uma cidade como essa defender em termos de ideia para a nação e aplicar no município o incentivo à ciência, à tecnologia, por exemplo, nessa criançada, esses jovens, digamos assim, que desenvolveram aqueles robôs dentro, certamente, ele se prontificaria a fazer feiras de ciências nas escolas para a criançada, para despertar nelas o implantamento da tecnologia, da informática, da inovação. E com isso, a gente cria um povo, cria um povo, investe num povo que passa a desenvolver tecnologia, não ser mero importador de tecnologia. A gente tem capacidade, o nosso povo é criativo, capaz, e basta a gente investir. E as empresas, obviamente, claro que a gente vai ficar de olho para ver se de fato está investindo naquilo, para aquilo que a gente está dando isenção. Porque a gente vê aí, dão isenção para a montadora de veículos, o cidadão aumenta a remessa de lucro dele para o exterior e desemprega aqui dentro. Obviamente, esse tipo de incentivo não vai ter comigo, não. Vai ter incentivo, eu quero ver aonde está sendo investido. Certo, mais uma pergunta, então, senhor candidato, e agora o Fabiano. Com relação ao emprego, candidato, a gente sabe que é uma problemática atual presente no país como um todo. Mas, a gente sabe que é possível, dentro daquilo, das limitações que o atual cenário político permite, fomentar o emprego a nível local. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor imagina isso no seu governo? Quais seriam os mecanismos, as propostas do senhor, o plano para estimular o nível de emprego no município de Piracicaba? Olha, é algo que eu estou estudando, porque eu tenho escritório de advocacia e tenho os colegas, falei, moçada, a prefeitura é uma grande consumidora. Então, eu penso que a prefeitura, ao comprar merenda, máquina de escrever, máquina de escrever do meu tempo, quer dizer, computador, o raio que eu parto, quer dizer, aquelas coisas que são consumidas pela prefeitura, eu acredito que deve haver uma forma de haver uma legislação para que a empresa que produz no município, que gera renda aqui no município, gera emprego aqui no município, ela seja privilegiada na compra. Isso em igualdade de condições. Então, o cidadão compra lá de caixa-prego, porque a mesma relação que tem entre o Brasil e os países de fora. se montam uma fábrica aqui, eles importam aquilo que agrega mais valor, eles importam, vem de fora, então a gente transfere renda para fora. Então, eu acho correto, eu não sei se a legislação atual permite isso, que a gente, na lei de licitações, eu possa favorecer a empresa local, a empresa que produz, que gera emprego aqui, do comerciante, vai comprar farinha para a merenda da criançada. Ué, o cidadão que vende a farinha, que tem o depósito dele aqui, gera emprego aqui, ele não pode concorrer, ele tem que ter um plus a mais com aquele que vai trazer lá de fora, lá de longe e tal. Penso que essa é uma forma de você usar o poder que a prefeitura tem de compra dela, comprar das empresas locais. Vamos agora então para a última pergunta desse bloco, Rosa Moraes. eu gostaria de saber ainda falando da geração de emprego e renda, a questão da qualificação da mão de obra para estimular a empregabilidade, quais são seus planos para que isso aconteça aqui no município, a gente tenha uma mão de obra de acordo com as necessidades da indústria, do comércio, do turismo local? Sim, bom, aqui tem Senai que são do Estado e tal. Agora, investir nisso, já existe uma série de equipamentos que tem essa preocupação dentro do município. Eu acredito que a prefeitura deve incentivar, tem os sindicatos, que também mobilizar os sindicatos no sentido não só daqueles que estão empregados, mas daqueles que também perderam o emprego e requalificar esse pessoal. como você disse, o desemprego está aumentando a cada vez mais, por isso que o meu partido defende que se faça esse plebiscito para que o povo decida se quer que tenha nova eleição sim ou não, porque não tem como o país sair da crise com essa política econômica que está sendo aplicada, onde só se privilegia o pagamento de juros. Agora, favorecimento aos cartéis, porque o cartel que ele se forma, ele é a negação da livre concorrência, ele impõe o preço, quebra todo mundo. Você, quanto município, eu não tenho essa força, mas eu vou dar força para o deputado, nós temos deputados aqui de Piracicaba, para que ele propunha leis, para que ele trabalhe nesse sentido de coibir a ação dos cartéis e pegar para esses equipamentos que a cidade já tem, incentivar que continue sendo utilizado e aprofundar mais, agregar os sindicatos, as empresas, porque, penso eu, claro, tem a contradição entre o trabalhador e o dono da empresa, mas nessa hora de crise, há algo em comum, todos precisam se juntar para tirar o país da crise e tirar a cidade da crise, da emprego, então, você juntar tanto o dono da indústria quanto o sindicato e falar, escuta, o que a gente pode fazer para melhorar a qualificação da sua mão de obra? Isso é bom para o empresário e é bom para o trabalhador também. Certo, vamos encerrar, então, agora, esse terceiro bloco do nosso programa e daqui a pouco a gente volta com mais Agenda 21 nas eleições 2016. 20 em 20 em 20 em 20 em 20 Transcrição e Legendas Pedro Negri Canal Universitário de Piracicaba Enrique Charles Morris, engenheiro, geógrafo e astrônomo francês radicado no Brasil, foi o primeiro pesquisador a estudar o raio-x no país e os chamados raios catódicos, que são a base técnica de televisores e outros aparelhos, como osciloscópios e telas de radar. Trouxe ao Brasil o primeiro aparelho de raio-x empregado na medicina diagnóstica e terapêutica, ainda na década de 1890, gerando avanços significativos na área. É difícil imaginar como seria a vida sem a determinação de Morris, não é mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Canal Universitário de Piracicaba Quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016 Recebendo hoje o candidato à Prefeitura da cidade pelo PPL, Sérgio Espenassato As perguntas deste bloco serão sobre meio ambiente e saúde Quem dá início à rodada de perguntas é o professor Josué É candidato, a questão da saúde é um tema sempre recorrente em todas as eleições, o debate, as propostas Que são apresentadas para sanar as dificuldades que a população encontra no que diz respeito à assistência à saúde Assistência médica, exames médicos, etc A falta de médicos e técnicos na área de saúde corrobora para que essa situação alcance, sim, de uma forma muito intensa A grande parte da população em todo o Brasil Quais são os seus planos para acabar com essa situação, com as filas de espera E oferecer ao cidadão um atendimento digno com relação à saúde? Bom, eu seria demagogo e mentiroso se eu chegasse aqui e dizer que eu ia resolver o problema da saúde Sem resolver o problema nacional, tá certo? Claro que dentro das limitações do município a gente vai fazer o melhor que a gente pode, enquanto prefeito Agora, o meu partido, Pátria Livre, a gente entende que o país está vivendo uma crise muito grave E a tendência está sendo se agravar Porque, como eu disse, a política que o governo atual está levando a cabo E seguindo a política da Dilma, que o Temer está aprofundando Tanto é que o ministro da Economia, que a Dilma tinha escolhido, que o Lula tinha escolhido Era o mesmo que o Temer escolheu, que era o Meirelles Ou seja, está se privilegiando no país o setor especulativo, o setor improdutivo da sociedade Basta ver a lucratividade dos bancos Aí não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para a educação Então, só que o país, a forma com que a gente entende de tirar o país dessa crise É devolver o poder ao povo, para que o povo decida, através de um plebiscito Se quer que haja novas eleições, sim ou não Então, junto com a eleição de prefeito, tem mais uma pergunta A gente tem um projeto de decreto legislativo, que foi apresentado lá pelo senador Randolfo Rodrigues Nós estamos colhendo assinaturas no país todo Para que esse projeto passe, seja aprovado e de uma maneira fácil, digamos assim, em termos Basta a maioria simples de cada uma das casas do Congresso Para que aprove a convocação desse plebiscito Então, instalou a sessão válida do Senado 50% mais um de quem tiver na sessão aprova a convocação desse plebiscito Para o povo em outubro decidir, junto com a eleição de prefeito Quer que tenha nova eleição, sim ou não E o Congresso aprovando esse plebiscito Em 90 dias o tribunal convoca novas eleições E os candidatos vão para a televisão e tal Para defender as propostas, para resolver de fato essa questão Aí, no meu ponto de vista, ponto de vista do meu partido Então, a gente está colhendo essas assinaturas Para favorecer a realização desse plebiscito Porque a Dilma se elegeu defendendo uma política Exatamente ao contrário do que ela aplicou Então, ela foi derrubada e está sendo derrubada Também não sabemos se vai voltar ou não vai Está essa crise toda no país Porque ela cometeu um estelionato eleitoral Ela mentiu para o povo Usou dinheiro assaltado dos cofres públicos E a gente viu que todos os grandes partidos Se beneficiaram do dinheiro roubado da Petrobras Roubado do Estado brasileiro Roubado do povo brasileiro Para se eleger E mentindo descaradamente Com rios e rios de dinheiro Agora, eles fizeram uma legislação Uma eleição curta, pequena Em que agradeço, inclusive, o espaço Que vocês do Pira 21 estão nos dando Porque, obviamente, o Cunha e o Renan Fazendo uma legislação Não é para favorecer quem denuncia Os crimes que eles cometem diariamente contra o país E quando a gente vê faltando médico Lá no pronto-socorro Quando vê aquela senhora idosa Que não tem saúde Certamente é fruto da política mais geral Que se roubou milhões do Estado Ao invés de ir para a saúde Por isso, nosso partido defende A convocação desse plebiscito Para que haja novas eleições O mais rápido possível no país Essa é a saída melhor para o nosso país Sérgio, vamos continuar com as perguntas Desse tema saúde e meio ambiente E agora, quem fará a próxima é a Rosa Vamos lá, dona Rosa Vamos lá O que eu gostaria de saber É em relação ao combate Do desperdício de água Captada hoje aqui no município É uma situação crítica Nós estamos com um nível acima de 50% Nós temos o SEMAI com dificuldades financeiras Isso também incapacita o investimento Então eu gostaria de saber Dentro aí dessa área de meio ambiente A água tem um papel muito importante Quais são os seus planos Para tentar modificar esse cenário Olha, se nós estivéssemos um bate-papo Essa seria uma hora de sair um palavrão Está certo? Porque de fato é um absurdo O que se faz com a água Eu fui síndico até há pouco tempo De um prédio que fica na avenida E tem uma mina d'água Que brota Essa água ia jogando para lá e tal Então a gente fez um sistema De captação dessa água Para o reaproveitamento Dentro do próprio prédio Depois a água é jogada Então, e assim Em vários prédios Você pode o próprio prédio Estimular o prédio Aqui Agora o governo fez essa legislação federal Obrigando a compartimentalizar Cada um paga aquilo que consome Você mora num prédio Você gasta 10 ou 20 ou 30 Todo mundo reparte todo mundo Então, estimular essa política A questão do desperdício Esse é um tema que ainda Eu estou estudando Para não falar bobagem Estou estudando melhor Mas a educação e a água No meu ponto de vista Serão os pontos principais Do meu governo É onde eu pretendo atacar Em profundidade Porque você mexendo A água Ela é a população toda Que se beneficia dela Água, esgoto e tal Então, esse é um tema Que eu pretendo cuidar Com carinho e atenção E muita força Com a força Que um prefeito Que vai ter autoridade moral Para chegar E dizer Olha O caminho é isso O que nós vamos fazer Temos empresas privadas Empresas públicas Obviamente, vamos estimular Para que se combata firmemente O desperdício Que a água O custo do tratamento Da água É algo muito caro São produtos importados E já existe Tecnologias nacionais Para você tratar da água De uma maneira mais Econômica Com tecnologias Que os brasileiros Já desenvolveram Tenho conhecimento Que professores Já Professor de Santa Catarina Se vocês me permitirem Eu trago ele aqui um dia Para fazer um debate Com vocês Sobre isso Essa questão Então investi pesado nisso E quem vai me ouvir Muito sobre isso Vai ouvir Falar muito sobre Essa questão da água E vai me ouvir Muito falar Sobre a questão Da educação Das crianças Esse é o Acredito que são esses Os dois pilares básicos Que o prefeito Obviamente Ele tem que cuidar Da cidade Tudo mais Tem as limitações De orçamento Mas ele tem que priorizar Alguma coisa Então Pilar número um A criançada Escola com música Arte e tal A questão da água Básico Então cuidar da água Evitar o desperdício E o tratamento da água Baratear o custo da água Para a nossa população Então candidato Nesse momento do programa Eu gostaria de convidá-lo A assinar o termo de compromisso Com a agenda 21 Olha Eu fui convidado hoje De surpresa Para vir aqui Agradeço muito o convite Mas Eu preciso conhecer melhor Está certo Como advogado Velho Sabe A gente não assina Qualquer coisa Não Acredito Que vocês são pessoas Sérias Imbuídas Porque quem se propõe A organizar A sociedade Em busca De Congregar as forças Para buscar O desenvolvimento Eu acho que merece Todo o meu aplauso Agora Precisa ver Eu preciso estudar Para não ir assinando Alguma coisa Que eu não conheço Ainda muito bem Estamos chegando ao final Do nosso programa Então eu gostaria Que o senhor Fizesse então Suas considerações Finais Bom Acho que a consideração Final É eu agradecer muito Um espaço como esse O Pira 21 Eu sempre ouço Eu pelo menos ouço o rádio Quando estou de carro Ando para cá e para lá E tal Então olha Mais uma vez Agradecer o convite E me sentir honrado Estar aqui Junto com vocês Nós é que agradecemos Sua presença aqui hoje Agradeço também A presença do professor Josué Fabiano e a Rosa E a você que nos acompanhou E está nos acompanhando Nesta série de entrevistas Com os candidatos A prefeitura da cidade De Piracicaba Lembrando que essa iniciativa Será exibida No canal universitário De Piracicaba E na TV Câmara Você também pode acessar Os programas Nas redes sociais Das entidades parceiras Esta é uma iniciativa Da OCIPE Pira 21 Que conta com o apoio Do canal universitário A TV Unimap E a TV USP A OAB Piracicaba A CIP Imaflora Observatório Cidadão Divisão de Comunicação Desauque E Unimap Tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Canal universitário de Piracicaba Você já imaginou como seria o mundo sem um avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros Isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas Circulando nos aeroportos do país Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont Nascido na cidade mineira de Palmyra Hoje chamada de Santos Dumont Em sua homenagem Dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves Até que em 23 de outubro de 1906 Em Paris Finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave Autoimpulsionada Mais pesada que o ar Seu célebre 14 bis A partir de então O avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje Meu nome é Camila Pitanga Sou enfermeira E vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil E da nossa imagem a gente cuida Por isso eu quero a lei do desmatamento zero A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós E é isso que nós queremos Eu também me chamo Camila Pitanga Sou atriz E eu assinei pela lei do desmatamento zero Essa causa também é sua Assine e proteja nossas florestas Você sabia que boa parte dos equipamentos elétricos que você utiliza São alimentados por corrente elétrica alternada? E isso só é possível graças ao estudo de um cientista croata chamado Nikola Tesla Nascido em 1856 Concluiu seus estudos em engenharia elétrica e engenharia mecânica E dedicou boa parte de sua vida para a criação de inovações que facilitassem a vida das pessoas Além da operação concorrente alternada Também criou a lâmpada fluorescente Amplamente usada até os dias de hoje E a famosa bomba de Tesla Extremamente inteligente e estudioso Realizava mentalmente cálculos complexos E falava sete idiomas De acordo com a edição especial da Life Magazine de setembro de 1997 Tesla está entre as cem pessoas mais famosas dos últimos mil anos Eu sou Charles Gavan, músico E falo em nome da saúde do nosso planeta O Brasil derruba florestas há 400 anos Sempre em nome do desenvolvimento Está na hora de mudarmos isso Eu sou o Dado Villalobos e estou com Charles Gavan Desenvolvimento não pede desmatamento Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero E você, está esperando o que? Você sabia? Que em uma casa com aquecedor solar Pode reduzir taxas de sua conta de energia elétrica em até 40% E ainda ajudar a preservar o meio ambiente? Isso só foi possível graças ao trabalho de vários pesquisadores Entre eles a biofísica húngara Maria Telks Nascida em Budapeste em 1900 Telks fez parte da equipe de pesquisadores do MIT De 1939 a 1953 Ela projetou e montou em 1947 O primeiro gerador termoelétrico Equipando assim a primeira casa com aquecimento solar Além dos aquecedores solares Inventou também o gerador e refrigerador termoelétrico Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.